O ano legislativo de 2021 começou há poucos dias, em 1º de fevereiro, e desde então vários projetos de lei elaborados pelos deputados já entraram em tramitação. No total, 10 proposições foram apresentadas pelos parlamentares ainda na primeira semana de trabalhos na Assembleia Legislativa. Três dessas propostas estão relacionadas com a pandemia da Covid-19. A bancada do PT apresentou um projeto de lei que inclui os trabalhadores da área da educação no grupo prioritário para a vacinação contra a doença. O objetivo é garantir a segurança desses profissionais, em virtude da retomada das aulas presenciais em Santa Catarina. O primeiro é dizer que nós somos favoráveis ao retorno das aulas, nós sabemos a importância que é o retorno das aulas, mas que nós também estamos pensando na preservação da vida e nos cuidados com a Covid. E o que nós estamos pedindo ao governo é para que agilize a vacinação e que, se possível, até o início das aulas, vacine os profissionais da educação e, se puder, os alunos também, para que a gente possa ter no ambiente escolar uma segurança maior, ter alunos, professores e profissionais imunizados para que este retorno das aulas seja o mais tranquilo possível e não apreensivo por parte de familiares, de professores, de profissionais da educação. Já o deputado Ivan Nates, do PL, apresentou um projeto de lei que estabelece punições para quem descumprir a ordem de prioridades na vacinação contra a Covid-19 no Estado. Entre as sanções previstas na proposta estão a impossibilidade do recebimento da segunda dose e o pagamento de multa, entre outras penalidades. É inacreditável que, mesmo diante da pandemia do Covid e do risco que essa doença representa, as pessoas estejam aplicando o famoso jeitinho brasileiro, furando a fila da vacina. Isso precisa ser inibido e essa é a proposta do nosso projeto de lei. Nós criamos regras específicas, punições exemplares para aquele que furar a fila da vacina do Covid. Outro projeto que entrou em tramitação é de autoria do deputado Jair Mioto, do PSC. A proposta autoriza e regulamenta a prática da telemedicina em Santa Catarina. Segundo o parlamentar, a necessidade da realização de consultas médicas de forma remota ganhou força após o início da pandemia da Covid-19, em função das medidas de distanciamento social. Então, a intenção desse projeto é autorizativo e também projeta a definição das áreas de atuação da telemedicina. Nós estamos hoje com essa pandemia, a tecnologia acabou sendo uma ferramenta muito importante de trabalho nesse momento e também na área médica, eu creio que é importante regulamentarmos isso.